Oi, oi pessoal! Vou iniciar aqui com a minha apresentação, sem mais delongas, já para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou começar agora com a palestra sobre como saber se o sistema tem usabilidade, né? Eu acho que é bem útil hoje em dia e muita gente está procurando isso para o seu sistema, né? Então, eu vou começar me apresentando, né, primeiro, para vocês me conhecerem. Quem sou eu? Muito prazer, meu nome é Joselaine Souza Santos Fernandes, mais conhecida como Joselaine Fernandes. Eu tenho 23 anos, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFG Campos Formosa. Eu sou pesquisadora no CDT da UNB, atualmente eu estou na incubadora de tecnologia social e eu também participo de alguns projetinhos voluntários que vão estar aí abaixo, tá? Na minha apresentação em algum lugar. E a maioria deles é para incentivar a entrada de mulheres na tecnologia. Então, é bem bacana, exceto o Guardiões da Educação, que é programa de mentoria, que eu dou mentoria de programação lá, tá? Todos têm o arroba do Instagram, se pudesse ir lá, vocês já tiram um print aí. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa palestra, né, o nosso tema. O que é usabilidade? Antes de trazer o que é usabilidade, eu queria contextualizar qual é a importância, né, de ter um sistema com usabilidade, né? Ultimamente, a gente tem muito problema com aplicativos, sites, entre outros programas, softwares, que são descontinuados por não serem utilizados, né? E, na minha opinião, isso tem muito a ver com você não centralizar isso no usuário. A partir do momento que você quer desenvolver uma solução, um aplicativo, um site, que você não tem centralidade no usuário, isso já perde ponto. Porque você tem que resolver um problema do usuário, para o usuário. Se o usuário não sentir que aquilo ali satisfaz as suas necessidades, não adianta nada. E o que isso tem a ver com usabilidade? Usabilidade está totalmente ligada com o usuário. A partir do momento que você considera os critérios de usabilidade, você está considerando totalmente o usuário e a qualidade do uso do seu software, tá? Usabilidade, você tenta deixar o sistema o mais agradável possível, o mais fácil possível, o mais eficaz possível, para que o usuário consiga trabalhar com ele, né? Então, vamos para um conceito, né? De Nielsen. Para quem não conhece, ele é a base para usabilidade, né? Em todos os artigos, conteúdos que vocês forem procurar, vai ter citado o nome dele, vai ser citado, né? Então, ele é grande referência para isso, tá? Inclusive, vamos trabalhar muito no conceito dele aqui na live, tá? Há outra questão que eu esqueci de falar. As dúvidas eu vou deixar para o final, tá? Cinco minutinhos separados para dúvidas, tá? Então, não vou responder aqui agora, somente no final, tá? Beleza? Então, vamos para o conceito de Nielsen, né? E usabilidade. Se vocês ouvirem algum barulho também, só prestem atenção na minha voz. Usabilidade é um atributo de qualidade para avaliar a facilidade de uso de uma interface. A palavra usabilidade se refere a métodos para melhorar a facilidade de uso durante o processo de design. Então, quando você vai fazer alguma coisa para o usuário, aquilo que você transmite para o usuário, sabe? Ele tem que se identificar com aquilo, ele tem que ver uma certa facilidade no uso. Sabe? Isso é uma coisa que a gente está tendo muito problema, principalmente com o público idoso, né? Em relação à utilização de tecnologias, né? Eles não se identificam, eles não veem essa facilidade de uso. Então, é necessário fazer um letramento tecnológico, né? Mas, pensando nisso, que já tem públicos com essa dificuldade, por que não fazer um sistema que tenha essa facilidade? Que já proponha ter caminhos que facilitem o uso, né? Se a gente já sabe que vai ter esse erro, por que a gente não evita esse erro? E isso pensando para diversos tipos de público. Lógico que, se você não for atender o público idoso com o seu site, com o seu aplicativo, etc. Você não vai pensar muito em ferramentas que otimizem isso, mas é importante a gente ter uma inclusão de todos os públicos quando a gente pensa em um site, aplicativo, em qualquer coisa. A gente tem que pensar de um modo geral, sabe? Tanto idoso, quanto pessoas com deficiência. E usabilidade está aí para ajudar a gente nesses conceitos, tá? Nielsen, ele propôs 10 heurísticas, né? E são bastante, assim, concisas, né? A gente consegue obter muito conceito com elas. Porém, na minha visão, eu acho ela muito subjetiva. Quem trabalha com as 10 heurísticas de Nielsen, geralmente, são pessoas com uma certa experiência em aplicar essas heurísticas, tá? Geralmente, são designers de UX, tá? Ou de interface de usuário, né? Então, são pessoas que já têm uma certa experiência para olhar aquilo ali e verificar o que está de errado, o que não está, certo? Então, assim, para quem está começando, ela vai ser realmente bem complicada de se aplicar, tá? Eu vou passar uma por uma. Primeiro, visibilidade de estado. É sempre, sempre, sempre você dar um feedback para o seu usuário do que está acontecendo, de qual ação que ele está executando. Por exemplo, eu salvei um cadastro, eu vou colocar lá, cadastro, salvo. Eu, particularmente, morro de raiva quando eu tenho alguma coisa, que eu fiz uma ação, e eu não sei se aquela ação foi concretizada. Então, eu vou lá e faço de novo. Porque eu não tenho a mínima ideia se deu errado, se deu certo. Já pensou? Então, assim, a gente tem que ter essa transparência, essa visibilidade. O usuário necessita disso para saber o que está acontecendo. Porque ele não tem acesso ao nosso banco de dados ou a alguma coisa assim. Então, ele necessita mesmo desse retorno, ó, deu tudo certo. Ou não, você tem que fazer de novo. Nós temos o segundo ponto, que é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Quanto mais parecido com atributos do mundo real, mais o usuário vai identificar aquilo ali e reconhecer. Nossa, realmente, eu já usei aquilo. Eu já fiz isso, então, eu sei o que significa, né? É a gente começar a associar, né? Ícones, palavras, entre outras coisas, com algumas coisas que ele já associa, né? No mundo real. O simbolozinho de salvar é aquele disquete lá. Tem muita gente que não sabe o que era aquele disquete de antigamente que a gente salvava. Mas sabe que aquele símbolo é para salvar, né? Então, já é você utilizar algumas coisas aí e ter essa compatibilidade, tá? E também isso vai muito da associação, né? No terceiro, a gente tem o controle e liberdade para o usuário, né? Então, assim, você nunca vai fazer nada sem que o usuário peça. Você não vai executar nenhuma ação, você não vai fazer nada, nem que você acredite que aquilo ali é o correto, que aquilo ali é o esperado, porque o usuário tem toda a liberdade de fazer aquilo. Entendeu? Isso, se ele fizer alguma coisa errada, se ele fizer alguma coisa que não vai dar certo, Mais para frente, a gente vai ver outras heurísticas que vão trabalhar com isso. Mas é super importante que o usuário tenha controle e liberdade de fazer as ações e também poder desfazer essas ações, tá? No quarto ponto, a gente tem consistência e padronização. Seguir um padrão é sempre muito importante, tá? Nós já temos alguns padrões pré-estabelecidos, né? Que a gente já segue, por exemplo, o botão de salvar, ele sempre vai ser verdinho, né? O botão de cancelar, ele sempre vai ser vermelhinho, já associado com alguma coisa positiva, alguma coisa negativa, né? A partir do momento que você troca essas duas cores de botão, ou troca de posição somente, você vê que pode causar uma certa confusão na hora de executar alguma ação. Então, é interessante já manter padrões que já estão pré-estabelecidos e já são utilizados no mercado. É aquele negócio, né? Não vamos inventar a roda, reinventar. Vamos utilizar aquilo que já está aí. No quinto ponto, a gente tem prevenção de erros. Isso é super importante para o usuário saber se aquilo ali que ele está fazendo, ele tem certeza do que ele está fazendo. Por exemplo, eu quero excluir o meu cadastro. Você tem certeza que deseja excluir o seu cadastro? Coloca lá uma mensagenzinha lá. Porque se bateu o dedo errado na tecla, excluiu. Nossa, excluiu um... Vamos supor aí, no mundo fictício, excluiu uma conta de banco. Já era. Fez uma transferência de dinheiro para uma conta errada. Então, tipo assim, é sempre legal ter essas perguntinhas para prevenir o erro antes de fazer. Eu gosto de pensar que é mais fácil você prevenir do que você tentar consertar o erro. Mas não anula a possibilidade de você poder também corrigir depois do erro feito, né? E é super necessário também, porque pode ocorrer de ter dois erros, né? Um erro tanto no clicar e o outro tanto na prevenção, né? Que a gente colocou. No item 6, a gente tem o reconhecimento ao invés de memorização. Então, é bem importante que o usuário, ele tenha atributos que ajudem ele a lembrar das coisas. Tem uma coisa bem legal que é no Google. A gente vai pesquisar. Quando a gente pesquisa alguma coisa, a gente vai voltar lá no Google. Fica o histórico, né? Então, aquilo ali é para a gente lembrar, reconhecer, ao invés de a gente ficar memorizando o que a gente já fez. Então, já deixam como se fosse os recentes que a gente tem. O recente de algum aplicativo, alguma coisa que a gente já utilizou. Então, a gente reconhece ao invés de memorizar aquilo ali, tem que fazer todos os passos novamente. No item 7, a gente tem eficiência e flexibilidade de uso. Isso é muito importante para o usuário que já é mais experiente, que ele já tem um certo hábito com o aplicativo, porque ele vai querer criar atalhos, né? Isso é bem bacana para desenvolvedor, né? Quem mexe muito com Sublime, VS Code, sabe que tem algumas teclas de atalho e que isso facilita muito a vida. Então, é bem forte ter isso no seu... É um ponto forte, né? Ter isso no seu aplicativo, no seu site, no seu software, né? Em geral. E é bem importante também você ter o design minimalista, tá? Você priorizar somente coisas que são extremamente relevantes para o seu software. Informações irrelevantes para o usuário, a gente tira para não tirar o foco do que realmente a gente quer, tá? Então, tente fazer o mais minimalista possível e somente com as coisas relevantes. No 9, a gente já tem o quê? Ajudar os usuários a reconhecerem e diagnosticarem. Então, ele já liga lá com a nossa prevenção de erros. Se der alguma coisa errada, a gente tem que ajudar o usuário a se encontrar, né? A se localizar e recuperar desse erro. E o 10 é o famoso FAQ, né? Que é perguntas frequentes, um chat para perguntas, né? Lá um acompanhamento com atendente é bem essencial. E documentação, né? Que é o nosso famoso manual, né? Então, é bem importante a gente ter isso bem alinhado para poder fazer isso, né? Tá? Mas isso ainda é muito subjetivo, né? A gente tem alguns exemplos, mas como é que a gente avalia isso, né? Mas antes, a gente tem que ligar isso com a experiência do usuário, né? A gente tem que lembrar que todas essas ações atingem diretamente a experiência que o usuário vai ter no nosso software. Então, é necessário um extremo cuidado, um extremo desenho, né? Dessa interface, dessa usabilidade. A gente tem que ter um certo cuidado. Porque dependendo de onde ele for utilizar, é de um jeito e de outro, né? Por exemplo, no computador, a gente tem várias teclas que podem ser utilizadas, né? No celular, a gente não tem tantas. Só que no celular, a gente tem outros sensores, né? Que podemos utilizar. No computador, não. Então, a gente tem que definir essas funções e coisinhas conforme o que a gente for utilizar, né? Por isso que é bom sempre andar junto. A experiência do usuário, tanto que a usabilidade é dentro da experiência do usuário, tá? Ela abarca isso. A experiência do usuário aborda a interação, homem-computador. Ela aborda a qualidade e eficiência. Então, é bem interessante que esses dois conceitos sempre andem juntos. Tá, o que é a experiência do usuário, né? Experiência do usuário é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com determinado produto. Sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. Então, você pode ter tanto uma experiência positiva na utilização do seu software, como você também pode ter uma experiência totalmente negativa. Isso a gente tem com vários aplicativos, vários sites que caem em desuso. Exatamente porque o usuário não sabe mexer, não sabe para que serve. Então, só vai caindo em desuso. Desuso mesmo. Tá. Ok, entendi. A gente tem muito conceito subjetivo. Muito. Como é que eu vou aplicar isso? Porque, para mim, eu olho para o meu software e penso. Ele está perfeito. Eu consigo acessar. Meu pai consegue. Minha avó consegue acessar isso aqui. Não é possível. É muito fácil. Né? Para a gente, tudo é muito fácil. Mas, para quem está criando, sempre vai ser muito mais fácil. Porque foi você que desenhou. Foi você que projetou aquilo ali. Então, você tem que ter um olhar como se fosse uma pessoa diferente, né? Que tivesse o primeiro contato. E isso é muito complicado. Então, a gente tem algumas heurísticas específicas, né? Tem diversas pesquisas, né? Que tem várias heurísticas específicas para cada tipo de aplicação. Então, cada especificidade de cada software. Então, assim, é bem válido a maioria. Todas essas heurísticas que eu já acessei, elas são baseadas nas heurísticas de Nielsen. Então, elas pegam como base as dez heurísticas. E elas destricham em perguntas. E isso é bem bacana. Porque quando você tem isso em perguntas, consegue ser bem pontual. Né? Você consegue analisar aquilo ali, aquele ponto, muito mais fácil. Porque visibilidade de status, a gente só pensa, ah, feedback, tal, beleza. Mas tem outras coisas que se alinham com aquele ponto ali. Então, são várias questões que têm que ser respondidas. E não somente exibir uma mensagem sobre aquilo ali. Isso que torna aplicar uma heurística muito difícil, né? A partir daquelas dez heurísticas. Porque é muito subjetivo e você tem que observar todos os detalhes. E outra questão é você não ter experiência. Então, aquilo ali fica muito mais complicado de ser aplicado, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Heurísticas de usabilidade para aplicativos móveis. Foi aquela questão que eu falei. O celular, ele tem sensor de digital, né? Ele tem as teclas de aumentar e diminuir o volume. Ele tem o botão de bloqueio. Então, você pode utilizar todos esses atributos. O celular vibra. Então, você pode utilizar isso para um aviso. Olha, quando fizer alguma coisa de errado, vai vibrar o telefone, entendeu? E a gente tem heurísticas para usabilidade, né? De usabilidade para aplicativos web. Então, a gente pode utilizar todas as teclas de teclas para poder fazer alguma coisa, né? Que atinja o usuário e que possa mostrar realmente essas ações. Ou possa prevenir algum erro. Ou seja, uma tecla de escape, né? Então, a gente tem essa facilidade também, né? Então, a gente tem que decidir também para que lado olhar, né? E se olhar para os dois lados. Tanto o computador quanto o celular. E você complica mais o seu trabalho. Porque você vai ter que fazer heurística para os dois lados, né? Para os dois tipos de usuário. Aí, a gente também tem mais específicas ainda, né? Seriam heurísticas para aplicativos móveis educacionais. Aí, a gente tem para educacionais infantis. Aí, a gente também tem aqui para tablets. Então, varia muito da sua necessidade e do que você quer fazer. Mas o interessante é porque elas vão ser pontuais. Então, você vai conseguir resolver o seu problema mais fácil, né? Vou utilizar um exemplo aqui, né? De uma heurística de usabilidade para aplicativos móveis, né? Vocês podem encontrar. O nome dela é... Conjunto de heurísticas de usabilidade para avaliação de... De qualidade de aplicativos móveis em smartphone. Foi mal aí, gente. E aí, nesse conjunto de heurísticas, eles têm 198 heurísticas. É muita coisa. Eu levei umas três horas para avaliar um aplicativo com isso. Assim, passando rapidamente, tá? Rapidamente, fazendo um teste. Então, é bem demorado mesmo, tá? Especialistas demoram aí um dia para fazer uma leva dessas aí ou mais, né? Porque aí eles vão ter que reunir com outros especialistas para decidirem isso, né? E aí, a gente tem aqui, ó, alguns desenhos. Cada tela da aplicação começa com um título ou um cabeçalho e descreve o conteúdo da tela. Então, tipo assim, é localizar e informar o usuário onde ele está, né? Fala sobre os menus expansíveis. Se isso indica que eles vão ser expansíveis, né? É outra questão também. E se o usuário pode interagir com esse sistema continuamente sem travar ou sem congelar, né? Então, é um pouco disso mesmo. De informar, de trazer eficiência, eficácia e qualidade no uso, né? E vocês podem seguir essas heurísticas que vocês conseguem consertar os pontos que estão errados no seu sistema, né? Eu agradeço muito a participação de todos. O meu momento está encerrando, mas... Eu coloquei cinco minutos para perguntas, então vou tentar responder as perguntas. Eu deixei aqui o meu e-mail, o meu Instagram. Quem gostar de jogar Gartic, Gartic, eu aceito o convite, tá? Pode me chamar aqui. E é isso. Vamos abrir o meu momento para perguntas. Vou ler aqui os comentários de vocês. Gustavo é meu amigo. Ele está aqui falando de prevenção de erros aqui, que já salvou ele. Realmente é uma coisa que ajuda muito o usuário. Essa questão de prevenção de erros ajuda a você se localizar dentro do sistema e corrigir alguns fatos que você não queria fazer. Então, ajuda muito, quebra muito o galho do usuário, porque eu mesma já passei muito por isso. E também o momento que você diagnostica aquele erro, que você percebe que você cometeu aquele erro e você quer reverter aquilo ali. Então, tem essa questão também. É bom ter esse olhar, assim, diferente, quando você for avaliar, sabe? Esse olhar de que ninguém está lá, ninguém está vendo isso. Então, olha, carregou algumas questões. Aqui. Que dica você dá para mostrarmos a importância da usabilidade nas empresas? Então, assim, é importante ter isso, porque se não tiver usabilidade, o seu usuário não vai utilizar aquilo ali. É simplesmente por isso. Se ele não trabalhar com essa usabilidade, provavelmente o seu usuário vai migrar para outro aplicativo, para outro site e não vai utilizar aquilo ali. Então, é interessante por isso. Traz qualidade para o usuário na utilização e facilita muito o trabalho também. E também vai aumentar a monetização, né? Que é isso que a empresa procura, né? Nenhuma empresa vai investir em algo que não vai dar retorno financeiro. Quais atitudes são recomendadas para a equipe de desenvolvimento? Eu comecei falando muito no desenvolvimento centrado no usuário. Eu gosto bastante disso, porque você consegue identificar realmente as necessidades. A partir do momento que você vê a necessidade do usuário, você consegue tratar isso. Então, você já está mexendo com os critérios mesmo de usabilidade. Então, a partir do momento que você tem um desenvolvimento centrado no usuário, no que o usuário quer, no que o usuário sabe mexer, então fica mais fácil. Você já começa a trabalhar com usabilidade a partir daí. Designers e programadores constituírem projetos mais amigáveis nesse mundo multimídia, multitela. Por exemplo, versão mobile ou web. Realmente isso mesmo, de trabalhar com ideias centradas no usuário. A partir de que você trabalha essa experiência do usuário, esse caminho de jornada do usuário, você consegue ter um trabalho mais eficiente, mais eficaz. Caraca, qual é o maior desafio para trabalhar com design, criativa e acessibilidade? Eu trabalhei com acessibilidade para pessoas com baixa visão. Eu acho que o mais difícil é você tentar se identificar ali. Porque eu levei um caderno para eles e falei assim, tá, preenche aí. E eles, tá, mas eu não enxergo. Como é que eu vou preencher isso? Então, assim, é você se identificar com aquele público ali, o que dificulta muito, né? Então, eu acho que você se identificar e tentar mostrar isso é o que chega a ser mais difícil, né? Desenvolver seguindo heurística ou desenvolver e ir buscando bugs heurísticos? Olha, é melhor você desenvolver pensando nas heurísticas e depois, se tiver algum bug, aí você dá uma refinada de novo com as heurísticas, tá? Mas sempre pensando, porque senão a gente vai ter retrabalho lá na frente. Então, isso que é o bacana. Então, eu já vou encerrando por aqui. E muito obrigada. Gostei muito das perguntas. Gostei muito de participar dessa edição online. Muito obrigada pela participação de todos. E é isso. Um beijo.